Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E aqui nesse vídeo eu estou na C&A, dentro aqui da C&A já Pra poder mostrar pra vocês as novidades tendência agora desse verão Gente, tem muita coisa maravilhosa aqui na C&A Muita alfaiataria, regatinhas, coisas básicas que eu amo Combinar básico com uma alfaiataria e aqui nesse vídeo vai ser isso Vou mostrar um pouquinho aqui da tendência das modas aqui pra vocês na C&A Vou mostrar um pouquinho da coleção nova também, do que chegou, do que tá em alta O que a C&A tem investido aqui pra loja E espero que vocês não me ouviram porque o som que tá gritando, o som que tá muito alto na loja Espero que vocês me ouçam aí, vamos lá Começando aqui, mostrando um pouquinho da loja pra vocês Olha esse maniquim, gente, esse short aqui que tá lindíssimo Ele tem três cores, preto, branco e no marrom Eu vou pegar o preto pra gente poder experimentar Ele já vem com cinto, gente, eu amo short assim Eu amo short de alfaiataria, assim, nessa pegada Nessa pegada de estilo, sabe? Aqui eles colocaram com uma t-shirt básica E essa calça aqui eu também vou pegar ela pra provar Pra gente poder ver como fica no corpo Aqui, olha, é uma calça também alfaiataria De tecido linho Isso aqui eu acho que é vescolinho, se não me engano Depois eu vou confirmar aí pra vocês Ela tá bem alongada e como eu sou bem alta Quero ver se ela vai dar na altura das minhas pernas Desde já quero te convidar pra deixar o seu like nesse vídeo Pra se inscrever no canal Você que gosta de tour nas lojas de departamento De inspirações de looks, de provadores Vem comigo pra poder curtir muito aqui esse vídeo Se inspirar muito também Porque eu vou fazer combinações incríveis aqui pra vocês hoje Gente, eu vim pra C&A com o look da C&A Essa blusa aqui sem alça É da C&A, esse short também Esse short aqui é de coleção passada já Mas tem um muito, muito, muito parecido Aqui na loja com esse shortinho Que eu vou mostrar pra vocês já já E essa blusa sem alça tá maravilhosa E ela também tá super em alta Porque agora tem se usado bastante blusinhas assim sem alça Pro verão a gente ama Eu sou simplesmente apaixonada Essa blusa sem alça aqui eu também vou provar Ela é uma blusa canelada em linho E ela tá maravilhosa, gente Aqui ela tá R$99 Mas comprando online sai mais barata Você pode usar o cupom PRESENTENOAPP Mais o meu código Pra você ganhar desconto comprando pelo aplicativo da C&A Em qualquer peça, tá gente? Qualquer roupa da loja entra o desconto Ó, o short que eu falei que tem aqui na C&A Que é super parecido com o que eu tô agora É esse daqui Só o aviamento que é diferente aqui O botão é diferente do meu Mas tipo, o caimento é muito mesmo Eu vou levar ele também pra provar Porque ele tá maravilhoso, muito fresquinho E isso fica super estiloso no look E tem outras cores, ó Também tem esse mais clarinho E é um bege também Porém mais claro, né? E esse aqui também tá lindo, gente Eu não provei ele nessa cor Ai que delícia Tá lindo, lindo, lindo Aqui ele tá 119, mas usando o cupom e o código Ele entra 12% de desconto comprando no aplicativo da C&A Esse mesmo short do bege também tem aqui, ó No branco Esse aqui eu tenho já no meu guarda-roupa pedi Na penúltima compra que fiz na C&A E esse pretinho também Que é o mesmo modelo, só muda as cores Olha aí uma outra inspiração de look Com a mesma blusa que eu tô Aqui combinaram com saia jeans E a mesma blusa sem alça Que eu tô vestindo agora Então é uma outra inspiração aí Gente, eu vi esse short aqui na loja E me apaixonei por ele Porque ele tem um cois muito parecido com uma calça Que eu vi aqui na C&A E também é muito parecido com o cois da calça Super popular lá na Zara, sabe? E aqui na C&A tem esse shortinho, ó Fizeram Só que provavelmente ele vai acabar rápido Porque a coisa linda acaba muito rápido aqui na C&A E ele não tinha Não tem aqui na loja o meu número Só tem no aplicativo E eu vou deixar também o link dele Porque ele tá muito lindo esse short aqui Aqui, ó Eu achei a calça Do mesmo cois do short Muito parecido, né? Com essa frente aqui Muito parecida E essa calça, gente Ela tá um espetáculo Já fiz provador com ela Provei essa calça aqui Eu acho que foi no último vídeo da C&A Que eu provei ela No penúltimo E ela tá linda Pra mim seria 40 Pra ficar mais folgadinha, sabe? Esse modelo de calça aqui Achei aqui também Esse colete é uma coetaria preto E eu achei ele lindo Vou pegar ele pra provar Pra vocês verem como fica no corpo E eu tô com expectativa nele, hein, gente? Também vou deixar o link aí Aqui, ó Ele tá 1,99 Esse colete Ó Ele tá um ótimo vestimento Dá pra usar Pra passear Mas também dá pra usar Pra um bench de trabalho Dá pra montar um estilo Muito legal no look Dá pra usar pro verão Porque ele é sem manga E ele tá lindo E ele é muito versátil Também por ser preto Olha isso, minha gente A coleção de shorts É uma coetaria Que eu estou apaixonada Esse é o marrom Que eu mostrei pra vocês Na manequim E tem o branco Tem esse branquinho aqui também, ó Mas aqui não tem meu número Só tem dois brancos Inclusive na loja E tem o preto também Inclusive o preto Tá quase acabando Eu não sei se quando eu postar esse vídeo Você ainda vai existir o preto Pra comprar online Porque tá tão lindo Que tá quase acabando No aplicativo E na loja também, inclusive Aqui nas séries Também colocaram em destaque Camisa branca A gente sabe que camisa É muito versátil Dá pra usar Em várias composições de looks Desde look de trabalho Até look de praia Tipo assim Eu amo camisa Assim, mais básica Essa aqui tá R$179 Comprando online Também entra desconto E essa aqui tá linda Tem dois bolsos frontais Ela tá um tecido mais levinho E ela é de algodão Tá um tecido mole Assim, sabe? Mas ela não tá Aparentemente aqui na minha mão Ela não tá transparente Assim, colocando Sutiã nude, sabe? Não vai ficar transparente Pelo menos É a minha percepção Pegando aqui na minha mão Sabe, gente? Mas é bom provar Aqui ela tá linda Começando o primeiro look Na C&A Vou gravar narrando Porque o som tava muito alto Dentro do provador E tava me atrapalhando muito Pra esse look Eu escolhi Uma base preta e branca aí Esse é o short preto Que eu mostrei pra vocês Lá na frente Que vem em três cores Gente, esse short é encantador Eu tô usando no tamanho 38 E eu amei esse look Amei demais Esse short já vem com cinto E ele é confeccionado De tecido plano E ele tem bolsos frontais Em cima eu escolhi Uma regata Essa regata também Achei lindíssima Ela tem esse corte mais reto Aí Inclusive, olhando aqui no aplicativo Acabei de ver Que ela esgotou, gente Pro próximo look Eu escolhi essa saia midi Com uma regata E essa regata É uma regata listrada Em bege e preto Canelada E ela é cropped Ela tá muito linda E eu peguei essa regata No tamanho P pra mim Essa saia, gente Ela é uma saia midi Como eu já falei Ela tem um toque aveludado Essa saia eu também peguei No tamanho P E atrás Ela tem uma fenda, ó Então dá um charme na saia E também facilita muito Pra caminhar Gostei do caimento dessa saia Porém, ela não ajustou muito Na minha cintura Mesmo sendo tamanho P Ela ficou um pouquinho larguinha Na circunferência aí Da minha cintura Não caiu muito bem Né? Na parte de trás Dá pra ver aí Que ficou meio estranho aí Ficou meio diferente Mas de resto Ela caiu super bem Inclusive, ela tá em promoção No aplicativo, tá? Se você gostou dela Aproveita o desconto Essa saia no aplicativo Eu vou tá saindo por R$129 Mas o valor cheio dela É R$179 Agora vamos pro próximo look Desse provador na C&A Pra esse look Eu me apaixonei por esse look Eu achei ele lindíssimo Pra ele eu escolhi Esse short beige Eu mostrei ele aí pra vocês Nas opções aí na loja Que é um short muito parecido Com o short que eu vim Que eu já tenho na C&A Ele tá R$119 O valor cheio dele Combinei com essa camisa Uma camisa social Básica Listrada No azul E o valor dela Tá R$139 O preço cheio Esse short, gente Eu tô usando no tamanho 38 38 geralmente é o tamanho Das roupas pra mim na C&A E essa camisa Eu tô usando no tamanho P E eu achei ótimo Caimento dela pra mim As minhas medidas Ficam na descrição De cada vídeo Tá Todas as minhas medidas Do meu corpo Fica aí pra vocês Terem como base É uma combinação fácil De montar Um look casual Com uma pegada elegante Por conta da alfaiataria Muito confortável E muito estiloso também Pro próximo look Eu escolhi esse short Em viscose Ele já vem com esse cinto Essa fivela aí na frente Do tecido mesmo do short Tem bolsos frontais também Tem um detalhe lindo Aí na frente No bolso Gente, eu adorei esse short Achei o comprimento dele ótimo E eu escolhi ele No tamanho 38 Tá Aí no vídeo parece que é verde Mas não é verde Ele é bege mesmo Se você quiser tirar essa fivela Também tem como Pra trocar ela E colocar um outro cinto Essa blusa Eu escolhi ela no tamanho P Eu mostrei essa blusa aí No começo do vídeo Gente, ela é a cara do verão Muito fresquinha E muito confortável Além de ter ela No vermelho e bege Também tem ela No preto e bege Inclusive eu tô querendo muito Essa no preto e bege Eu não mostrei pra vocês Mas eu vou deixar a fotinho aí Uma lindeza Pra esse próximo look Eu decidi colocar o colete Em alfaiataria Alongado Pra mostrar pra vocês Ele tá lindo, gente E o comprimento dele Ficou ótimo pra mim Esse eu também tô usando No tamanho P Ele vem com a lapela E o comprimento dele Eu também achei Que ficou ótimo pra mim Deu pra cobrir aí o bumbum Gostei muito dele Aqui Por baixo do colete Eu tô vestindo Essa blusa listrada Eu amei essa blusa Tanto que eu tenho ela No meu armário Essa é no tamanho PP Porque a modelagem dela Gente É uma modelagem maior Então recomendo Pegar um número menor Pra você Pra ela ficar justinha E esteticamente Ficar mais bonito E essa calça Vamos falar dessa calça Sem alfaiataria Mostrei ela aí pra vocês Também na manequim Ela tem um cós de elástico Atrás Ela não fica transparente Pelo menos eu costumo Usar calcinha Cor da pele Pra facilitar pra mim Tem bolsos frontais Tô vestindo um tamanho 38 E eu amei o comprimento dela Na verdade essa não é 38 Corrigindo Esse tamanho 40 E ela fechou muito bem Nessa conferência Da minha cintura Tirei o colete Pra vocês verem Como fica a estética Do look sem o colete Inclusive eu prefiro Esse look sem o colete Eu botei o colete mesmo Pra poder mostrar pra vocês Também como uma opção De look aí Como você pode usar ele também E ficou um look mais verão Mais praiano Eu amei Gente vocês viram aí Que eu não consegui falar Dentro do provador Porque Tá muito barulho O som tá muito alto Aqui na C&A Eu espero que vocês tenham curtido aí E peguem as inspirações Dos looks né Aqui da C&A Vou deixar todos os links Aqui embaixo pra vocês tá Pra vocês acessarem O seu cupom e o código também Pra você comprar com desconto E lá no meu Instagram Também posto diariamente Promoções Não só da C&A Mas de outras lojas Da Shopee inclusive Que eu também agora Sou filiada da Shopee Então se você gosta De receber promoções Gosta de pagar mais barato Nas suas comprinhas Me segue lá no Instagram Que eu vou deixar bem aqui pra vocês tá Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto